Falar sobre as emoções, expressar dores, angústias, demonstrar que está em sofrimento. Para muitos homens, ser forte o tempo todo não é uma escolha, é uma imposição social. A sociedade tem posto ao homem um certo tabu, de fazer com que o homem ache que se ele demonstrar algum sentimento, ele vai ser mais sensível, mais frágil que qualquer outra pessoa. Então, acho que isso é um problema para a sociedade hoje em dia, porque eu acredito que força o homem, a comunidade masculina, a restringir o seu sentimento para não ser julgado. E encontrar espaço para falar sobre as emoções não é uma tarefa tão fácil. Eu venho, desde antes da pandemia, sentindo algumas situações de medo, preocupação, que isso desenvolveu um pouco dessa ansiedade, e essa ansiedade onde você achava que até que estava morrendo. Foi onde eu encontrei uma profissional que me deu essa orientação, que me deu esse apoio, me mostrou caminhos, técnicas, onde eu poderia estar controlando isso. A gente é criticado por dizer, ah, isso é bobagem, isso é frescura, né? Uma sociedade que a gente pode dizer assim que os homens não podem chorar, o homem não chora. E se a sociedade tem dificuldade para ouvir os homens, a busca por ajuda profissional leva algum tempo. O homem é ensinado a não mostrar vulnerabilidade, ele é ensinado a ser esse lugar de segurança, de firmeza, como se isso ferisse a masculinidade deles. E muitos dos homens estão com esse emocional adoecido por conta disso. Tanto que para fazer um agendamento, geralmente quem vem primeiro fazer esse agendamento é a esposa, é a namorada, é a mãe, que diz, olha, meu filho está precisando, meu namorado, meu marido está precisando, mas ele não tem dificuldade de pedir ajuda, tem dificuldade de se mostrar vulnerável. O homem não tem essa atitude de procurar ajuda psicológica. E muitas das vezes ele acaba sofrendo sozinho. Então a importância de ter uma consciência relacionada à saúde do homem na sociedade. E para isso tem que ter políticas públicas voltadas para que esse público seja acolhido. E emoções não trabalhadas podem, inclusive, ser a causa de atitudes violentas. Ninguém nasce violento. A maioria dos nossos comportamentos, eles são adquiridos a partir dos repertórios que a gente vai tendo de experiência na vida. Então a gente aprende a se comportar de determinadas maneiras. Então se a pessoa vivencia episódios de violência, se ela passou por aquilo ali, ela vai aprender e vai repercutir aqueles comportamentos ali. Ela vai criar um repertório de aprendizagem onde ela vai atuar a partir disso, porque foi o repertório que ela aprendeu. E se ela aprendeu, ela pode desaprender também. E no convívio com a sociedade, essas emoções trabalhadas podem se transformar em uma prática cotidiana de violência. No Maranhão, um grupo de apoio a homens que praticaram violência doméstica e familiar ajuda no entendimento do quanto a violência é prejudicial a uma sociedade. O grupo reflexivo de gênero sobre violência contra a mulher é o primeiro do Maranhão e um dos primeiros do Brasil a oferecer diálogo na busca pelo entendimento da prática de violência. Em 14 anos de existência e com mais de 300 homens atendidos, há o registro de apenas um caso de reincidência. A matéria-prima do grupo é o que ele traz. Mesmo sejam aquelas coisas que a gente percebe que é um absurdo o que ele está falando. Não acredito que esse homem está falando isso. Então quando a gente acolhe isso, ele percebe que a gente está acolhendo isso sem julgar, sem julgamento, e está devolvendo para ele pensar sobre o que ele está falando, então ele começa a abrir o discurso. Ele começa a multiplicar esses comportamentos, ele começa a falar para o amigo, meu amigo não é assim. E isso tem um efeito muito poderoso, por quê? Porque homem escuta homem. Um homem escuta outro homem. E o processo de entendimento do ciclo de violência salva homens e mulheres. No caso do meu relacionamento, isso virou uma mil maravilhas. Em casa eu tinha um relacionamento muito conturbado. A gente tem uma convivência maravilhosa. As brigas que nós tínhamos hoje não temos mais por motivo do conhecimento que eu adquiri no grupo. E foi muito importante o conhecimento que eu adquiri lá. Homens emocionalmente mais saudáveis contribuem para uma sociedade menos violenta.